Tronco de madeira, com corda, nada de novidade, William, mas eu abri ele no meio. Ah, vim aí que eu vou te mostrar o que eu tô arrumando. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo, pessoal, tronco de madeira, com corda, não tem nada de novidade, William, você já fez isso, mas eu abri ele no meio, eu fiz aqui um vão pra ele poder se afixar direto no meio da madeira. Vou mostrar pra você na outra câmera, esse aqui dá mais trabalho, viu gente, porque eu fiz isso aqui com tupia, eu não tenho muita habilidade ainda com ela, faz pouco tempo que eu comprei, então eu ainda tô camelando, vamos dizer assim, com ela, mas pra facilitar ainda o processo com amêndoa, fiz dois buracos, tá? Pra que a água realmente não fique acumulada. O meu objetivo, na verdade, era fazer o quê? Uma cuia aqui dentro, né? Mas ficou muito bom, ó, ficou muito bom, né? Podia ter sido melhor, mas eu ainda não tô ainda habituado com a tupia, então ainda tô camelando ainda com ela, tá? Mas com certeza logo logo eu farei vasos melhores, com mais encaixe. Mas o meu objetivo era fazer um vão aqui no meio pra colocar a orquídea direto na madeira, não na casca, entenderam? Aqui em volta coloquei dois ganchos, vou mostrar aqui pra você na outra câmera, dois ganchos, um de cada lado, passei a corda, essa corda você compra isso em lojas que vendem material de fazenda, agropecuário, tá? Então com certeza você tem cordas aí de tudo quanto é tamanho, cores diferentes, eu cortei ela, prefiro que ela fique mais comprida, eu gosto, tem gente que acha que melhor mais curta, aí é questão de gosto, é questão só de você puxar um pouco aqui o nó e cortar ela um pouco mais curta, tá? Mas eu prefiro ela mais longa, é uma questão de gosto, tá? Não tenha dúvida. Beleza? Tronco de madeira, só fixação, ótimo desenvolvimento, orquídea adora. O que você vai pôr aí? Vou pôr uma maxilária rupestres. Ó, essa maxilária eu comprei ela em lojas que vendem material de jardinário, de orquidários. Nesse caso é uma orquídea adulta, já deu várias florações, inclusive eu tirei uma muda dela recentemente, e agora vou fazer o restante. Ó, ela tá dando aqui um escurecimento na parte traseira, então essa parte de trás eu vou ter que cortar. Então hoje nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, que eu preciso preparar essa orquídea aqui antes de colocar ela no tronco de madeira, tá? Vamos deixar o tronco aqui de lado. Vamos primeiro tirar ela daqui de dentro. Ela é uma orquídea adulta. Ela veio com uma coisa aqui que eu não gosto, tá? Ela veio com isopor, ó. Tá? Isopor eu não gosto. O pessoal gosta porque evita que fique acumulando água, né? É uma questão de gosto, viu, gente? Eu prefiro não trabalhar com isopor, tá? Essas partes de trás aqui, ó, esses três últimos, principalmente esse aqui que já tá até escurecendo, eu vou cortar. Mas pra cortar, precisa esterilizar a ferramenta, né? Então eu vou vir aqui no meu fogareiro. Ó, vou esquentar a ferramenta. Pra evitar que entre qualquer tipo de fungo levando de uma orquídea pra outra. Não tem esse fogareiro. Pode fazer isso com o fogão de casa, você pode fazer isso com o isqueiro, você pode fazer isso com uma vela, você pode usar, inclusive, o sistema de maçarico culinário. Tá bom? Qualquer um deles serve. Ó, a ferramenta tá bem quente, tomar um pouquinho de cuidado. Agora eu vou vincar, ó, umas três hastes pra trás, eu vou fazer o corte. Ó, essa parte aqui não tem mais utilidade, tira um pouco de raiz morta. Aí, nesse caso, tem bastante, tá? Você observa e vê que a raiz tá morta, porque tá bem seco. Pronto. Beleza. Não quero cortar a raiz nova. Pronto. Tá bom. Beleza. Ó, ela tá dando uma nova haste aqui de desenvolvimento. Tá bom? Ela tá na outra câmera, né? Tá dando uma nova haste aqui de desenvolvimento. Tá bom? Tirei um pouco da raiz morta. Beleza. Então, fiz a limpeza dela. Cortei a parte de trás. Nesse lugar onde você cortou a parte de trás, o que que precisa passar? Canela. Por que que tem que passar canela? William. Porque a canela é um ótimo cicatrizante. Canela não é fertilizante, William? Não. Canela não é fertilizante. Canela é cicatrizante. Ó, ajudou. Ó, tá num ótimo desenvolvimento. Vou tirar um pouquinho de raiz morta, de folha seca que tá atrás. E essa parte aqui de trás, onde eu deixei os pedaços ainda dela, é a parte que eu vou usar pra poder amarrar. Tá bom? Então, já vou aproveitar, já vou tirar aqui um bom pedaço de arame. Beleza. Tá pronto. Agora, o que que você vai fazer? Agora, eu vou fazer aqui o seguinte, gente. No tronco de madeira, se você deixar, ela vai pegar tranquilamente, tá? Mas eu quero que a raiz, quando ela crescer, ela encontre o substrato. Tá bom? Tá bom? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou montar aqui um sanduíche. Então, você vem cá, vai colocar um pouquinho do mix. Você já viu aí no nosso canal como fazer esse mix? Não? Então, olha aí na descrição. Não tem nada de ó. Olha, eu vou encher o buraco, praticamente, com o mix. Porque o que que eu quero que ela encontre nesse mix? O carvão. Tá bom? Agora, eu vou vim cá, ó. Vou colocar aqui um pouquinho do nosso esfagno, que eu deixei na água, de ontem pra hoje. Então, ele tá bem úmido, pra evitar que saia aqui tanto de farpa. Olha aí, ó. Viu o raciocínio? Então, o que que eu quero? Eu quero que a raiz cresça, encontre a umidade do esfagno, encontre o substrato que vai dar base pra ela, e aí ache o tronco de madeira. Aí ela vai se enraizar, e aí ela vai embora. Tá bom? Ela vai se sentir super bem. Ó. Então, eu vou encostar ela aqui, ó. Não tem necessidade de cobrir nada. Você pode deixar a raiz solta mesmo. Não tem problema. Agora, você vai aproveitar aquela parte de trás. Tá? Onde já tá morto. Pra evitar que você estrangule ela na hora que você passar o arame. Lembrando sempre que o William gosta de arame de fio duplo, né? Por que que o William gosta de arame de fio duplo? Porque é o que dá menos trabalho. Tá bom? Menos. Não é que não vai dar. Pronto. Na verdade, aqui três voltas já é mais do que suficiente. Ó. Pode apertar com força. Vou usar, inclusive, uma ferramenta pra poder apertar. Tá bom? Sobrou um pedaço? Se você quiser nesse pedaço que sobrou... Não, acho que vai ficar feio, né? Vamos tirar esse aqui. Ó. Vou pegar a parte aqui que sobrou. E vou pôr a plaquinha. Eu sei o nome da orquídea. E eu sei a data que eu fiz o replantio. Tá? Então, esse que é o ponto mais importante. Então, deixa aqui no cantinho, pra não ficar muito feio. Nem vai aparecer. Mas é uma questão de acompanhamento seu. Tá bom? É uma orquídea adulta? É uma orquídea adulta. Pode ser que esse ano ela não dê floração? Pode. Mas o que que eu quero? O ano que vem eu quero que ela dê floração. Aí já não é admissível. Tá? Por que, William? Porque tá adulta. Então, se ela tá adulta, ela tem que florir. Beleza? Ah, não! Ah! A maxilária dá uma floração lindíssima. Você vê. A madeira e a corda vai dar uma graciosidade toda diferenciada pra ela. Com certeza, ela vai dar uma linda floração. Aí é só curtir. Provavelmente um ano para adaptação. No ano seguinte, ela tem que florir. Porque ela é adulta. Ela não é mudinha. Tá bom? Então, você tem que fazer o acompanhamento pra ver se não vai dar nenhum tipo de problema. Beleza? Tranquilos? Ah, ficou dúvida? Então, coloca aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, não deixe de se inscrever, de apertar o sininho. Não! Vai esquecer do like. Nos sigam nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu sempre coloco lá pra vocês. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho